Já se pode dizer que o Brasil nunca teve de lidar com uma catástrofe da proporção dessa que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, uma proporção que a gente ainda nem sabe exatamente a que ponto que vai chegar e por quantos anos vão se estender as consequências. Agora, como se lida com uma situação como essa? Embora haja um grande esforço de autoridades de vários níveis e uma enorme solidariedade nacional, isso dirigido ao Estado e suas vítimas, o que se examina é como se coordena toda essa ajuda e essa solidariedade. Pelo nosso pacto federativo, a autoridade é do governador do Estado, que está tendo de lidar ao mesmo tempo com múltiplas crises, dentro de uma crise só. Ele tem que lidar com crise de saúde pública, crise de desabastecimento, crise de segurança pública, crise econômica e financeira, crise humanitária de tamanho inédito, com centenas de milhares de pessoas atingidas de uma forma ou de outra. Tratar tudo isso ao mesmo tempo exige autonomia, exige recursos à disposição e rapidez de implementação, que a atual estrutura institucional e legal brasileira não fornece. Daí, o que se está examinando no momento, a formação de algum tipo de comitê gestor de crise, o que implicaria, eventualmente, talvez até, em algum tipo de mudança na Constituição e tudo isso em prazo recorde. Dinheiro, o governo diz que não vai faltar. Vontade de ajudar por parte de milhões de brasileiros também não vai faltar. decisivo agora, parece ser a capacidade de dirigir, coordenar e implementar, numa escala que o Brasil nunca realizou.